Muito bem-vindos a todos. Eu já vou oferecer a palavra a eles, mas eles queriam que soubessem de uma... Vamos ter um webinar, poderão fazer perguntas e usar o painel de perguntas e respostas que vão encontrar na parte inferior da plataforma do Zoom. Os nossos palestrantes, Alejandro Guevara e Alejandra Costa, vão explicar a dinâmica. É possível que eles respondam as perguntas na hora ou no final. Depois é importante que saibam que o webinar tem tradução simultânea e que podem escolher o idioma de sua preferência para ouvir na língua que preferirem. E para concluir, vamos gravar o webinar e nos próximos dias vamos compartilhar o vídeo com vocês todos. Isso é tudo e obrigada pela atenção. Agora podem aproveitar este workshop e oferecer a palavra a Alejandro Acosta. Olá, Sandra, a todos. Bom dia, boa tarde. Estou feliz de estar neste webinar e também acho que era um webinar muito esperando por todos, se me permitirem falar. O que trazemos hoje, assim, pessoalmente, me deixa muito emocionado. ter as questões de WGP, IPv6, IDS, Container Lab, Linux, e tudo junto no mesmo dia, em duas horas, eu acho que é fascinante. Eu vou me permitir apresentar o meu colega, com quem vou ministrar o webinar hoje, Alejandro Guevara. Ele é venezuelano, mora no Canadá, como ele fala, eu gosto muito, eu nascido na Venezuela, mas sou quase canadense, ele fala um alejo, é o apelido dele. Ele tem trabalhado com provedores de serviços, com integradores, tem grande experiência. Hoje, eu trabalho para a Nokia e tenho muita experiência em redes grandes, cloud integration, e tem, eu conheço ele pessoalmente, sou feliz de que esteja aqui conosco. E não sei se você conhece a Casa da Internet, a Casa da Internet está no Uruguai, eu trabalho para o LACNIC na área de inovação e desenvolvimento. Vou compartilhar a nossa apresentação. E como assinalou Sandra, as perguntas, temos um espaço de Q&A, então usem esse espaço, sintam-se, fiquem à vontade de fazer perguntas, e com os dois Alejandros, vamos procurar respondê-las da melhor forma possível. E se não tivermos uma resposta hoje, eu gosto sempre de assumir o compromisso de procurar a resposta e compartilhar com vocês. Se não for hoje, a gente mandará por e-mail, fará uma videochamada, alguma coisa para lhes dar a resposta que vocês merecem. Só um pouquinho. Nossa agenda hoje é assim, vamos iniciar com a parte teórica, porém, bem importante. Se a gente tiver essa parte teórica do início, depois vamos poder entender corretamente a parte de Container Lab e a prática. Quando a gente sair daqui, quem me conhece sabe, nós gostamos de fazer o webinar, mas que não fique somente na parte teórica, mas fazer um trabalho prático, que pode ser bem interessante. Nós vamos falar sobre YAML, IPv6, muito brevemente, são dois, três slides para cada um, IPv6, Neighbor Discovery e BGP. Também vamos falar do plano de numeração para a topologia proposta. E Alejandro Guevara, que é o especialista na Nokia no Container Labs, vai nos mostrar uma topologia que é fantástica. e eu acho que isso poderá nos ajudar em nossas redes para trabalharmos melhor. Então, antes de que mais nada, o cabeçalho de IPv6, com um bom curso, temos que começar fazendo uma revisão breve sobre o cabeçalho de IPv6. Como todos sabemos, o cabeçalho de IPv6 tem um primeiro campo, que é a denominada versão, que sempre virá marcada com o número 6 em bits, de onde eu tenho o meu cursor, é o bit 0, e este aqui seria o bit 31. Então, a versão sempre virá marcada no valor do número 6, quando falamos de datagramas de IPv6. Eu gostaria de referir que tem um campo muito importante, que é a classe de tráfego, que é o que no mundo de IPv4, na maioria dos livros, era o DSCP. Isso não é nem mais nem menos do que a forma de lidar com a qualidade do serviço. É muito normal que os provedores de rede, operadores de serviços, assinalem neste campo os bits numa ordem e seus próprios dispositivos poderão entender e poderão lhes dar prioridade. Por exemplo, vem um tráfego de voz, de vídeo, se for FTP, se for um cliente muito importante, eles vão marcando aqui o tipo de tráfego e na rede, depois que o dispositivo recebe, pode usar este campo para saber se é um tráfego expresso ou se for um tráfego mais complicado. Eu mando pelo provedor de menor routing time ou de maior largura de banda. Isso vai ser definido ali. No mundo IPv6, temos essa manipulação de qualidade de serviço sem problemas. Tem mais um campo que é bastante extenso, de 24 bits, que é o identificador de fluxo. É um campo que não existia no mundo IPv4 e atualmente os operadores também podem usar este campo e a maioria dos dispositivos de routing podem ler o que está assinalado aqui e também é usado para manipular o tráfego ou fazer operações diferentes sobre os pacotes e lhes dar alguma função específica. Também estou ficando um pouco mais de tempo neste campo, porque o Alejandro Guevara, meu colega, ele vai falar um pouco sobre algumas das funções que ele pode fazer sobre o identificador de fluxo. Tem mais alguns câmbios para continuar a descrever o pacote, um muito importante que é o tamanho dos danos. E eu gosto muito, quando eu falo do cabeçalho de IPv6, se a gente lembrar, o cabeçalho de IPv4, no antecessor, tínhamos dois campos referentes ao tamanho. Um era o tamanho do cabeçalho. Tinha IPv4, que era 20 bytes, que é o tamanho mínimo, e podia chegar até 60 bytes. E tinha outro campo, que era, então, o payload, que era a carga que levava esse pacote. Hoje, no IPv6, temos só um campo sobre o tamanho dos danos, que é o payload length. Por que é isso? Isso é maravilhoso. O tamanho do cabeçalho no mundo do IPv6 é um tamanho fixo, são 40 bytes. Por isso, quando o recebedor recebe um pacote IPv6 e quer saber qual é o payload que tem, só tem que fazer uma revisão desse campo, não como antes, que era mais complicado. Temos um campo que é o próximo cabeçalho, o next header, e faz referência. Lembrem que IPv4 e IPv6 são protocolos de camada 3 no mundo IPv4. Este campo era protocolo, mas para que serve este campo? Ele assinala a rede, o que é que IPv4 e IPv6 estão levando em cima. Então, se for um protocolo de camada 3, o que estamos levando na camada 4? TCP, UDP, algum tipo de túnel. No mundo, eu também posso assinalar, estou levando esse IPv4 em cima, apesar de que algumas bibliografias se escrevem como protocolo de camada 3.5, mas estamos falando que eu sou o IPv6, em cima de mim vem IPv4. Tem um outro campo que é muito importante, eu adoro esse campo, que é o nome em inglês é Hoppy Limit, e eu gosto dos nomes que esses campos estão tendo no cabeçalho IPv6, porque os nomes são bem representativos da sua função. Ele antes se chamava Time to Live, que era o tempo de vida, que era uma coisa muito distante da realidade, um pacote não, viver 750 milissegundos, ou dois segundos, ou quanto na rede, isso não funciona assim. Então, o limite de encaminhamento, ou Hop Limit, o que mostra é quantos hops, quantos saltos pode trafegar esse datagrama IP antes de chegar nos destinos. E aqui colocamos 10, por exemplo. Esse pacote, antes de chegar no destino, pode passar por até 10 dispositivos em camada 3. Por que acontece isso? Porque cada dispositivo no nível de camada 3 vai diminuir o valor de 1 nesse campo do Hop Limit. Então, o dispositivo que tiver a responsabilidade de levar esse Hop Limit de 1 para 0, tem que mandar um pacote de CMP para a origem. E aí é quando nós, às vezes, quando fazemos um Traceroute, nós vemos Time Exceeded on Transit, que o tempo de vida caducou, e é porque o dispositivo, antes de chegar no destino, teve que marcar do 1 ao 0. E depois, indiscutivelmente, temos nosso endereço de origem, endereço de destino, que são campos de 128. Muito breve, vamos falar sobre YAML. Isso aqui é muito importante, não podemos deixar de... Não devemos esquecer. Vamos defini-lo para começar. YAML é uma linguagem de serialização de dados. É o primeiro conceito que temos aqui. Isso a gente pegou do YAML.org e o resto da Wikipedia. Então, o que quer dizer isso? Tem muitos... Vocês poderão falar, tem outros dados, outras linguagens que fazem a mesma coisa. Bom, essa é a concorrência direta, que tem uma descrição de Jason, de XML. Queríamos colocá-la, mas a conceita de linguagem é muito... que é demais para ele, ou se você vê. Mas esse YAML é uma linguagem de serialização de dados. O que é bonito, diferente do resto, é que é amigável, pode ser lido por humanos. Vou dar um exemplo. Se eu pego e mostro um Jason para vocês, muito possivelmente, até que a gente... No início, até a gente descrever, vai ser difícil interpretar o Jason ou o XML, porque a leitura é difícil. No caso do XML, são usando os tags, e no caso do Jason, as chaves, e se não estiver alimentado, vai ser, inclusive, pior. E o YAML veio, isso é, nós vamos fazê-lo. O que eu estou descrevendo agora é porque vamos precisá-lo para a parte da prática. Eu estou... Se eu mostrar um YAML, quase que no início, em cinco segundos, vocês já estarão entendendo do que se trata. Outros dados sobre o YAML estão inspirados em linguagens como XML, Python, Perl, e foi lançado em 2001. Também paramos um pouco aqui porque o YAML está se tornando hoje, em dezembro de 2023, a norma padrão como linguagem para fazer automação de ambientes de desenvolvimento. Para ninguém é segredo. Hoje temos o Docker, Kubernetes, e hoje vamos falar de Container Lab. Tudo é feito sobre o YAML. Para quem não sabe o que são Container Labs, porém, eu acho que vocês já devem saber, mas Guevara vai falar sobre isso. É um ambiente onde vamos poder fazer uma simulação, isso é virtualizar uma grande quantidade de containers, então é uma topologia de rede muito real. e é o que vamos fazer hoje. Mais um pouco sobre YAML. A base fundamental, tem muitas, mas eu reduzi para duas. Tudo está baseado no que é denominado base valor. Base é a variável e o valor é seu valor, o valor dessa variável, e tudo está indentado. Para quem vem do mundo base e valor com o dicionário do mundo do Python e indentação, para quem vem de diferentes linguagens de programação, estaremos familiarizando, especialmente aqueles que usamos Python 2 ou Python 3. À direita temos um exemplo, vejam que as palavras são muito fáceis de entender, né, anthropology, kinds, image, type. e eu não falo mais sobre isso, porque Alejandro Guevara vai mostrar isso que está aqui do lado direito. A gente pegou um dos YAMLs da topologia que vamos rodar daqui a pouco. Então, um pouco sobre o plano de numeração. A topologia que vamos ver não foram números aleatórios. eu queria parar por aqui, porque é próximo da realidade que nós temos aqui com vocês. Tanto que os que passaram por uma solicitação de recursos no LACNIC sabem que nós solicitamos um esquema, alguma coisa, não precisa ser em detalhe, mas queremos conhecer o plano de numeração que está sendo realizado. A gente faz por diversas razões, mais, como sabem do LACNIC, nós fomentamos a implementação de IPv6. É uma das coisas que temos feito por muitos anos, mas queremos que essa implementação de rede não se realize sem cuidado. Mas, seguindo as boas práticas, em todos os nossos cursos, incluímos a parte de segurança, e o plano de endereçamento IPv6 também é visto como uma vantagem. Muitas pessoas falam da vantagem técnica de IPv6, a extensão dos endereços que temos, do cabeçalho em cheques que talvez não precisam, uma questão matemática que vai sobrecarregar algumas tarefas. Também trata sobre a fragmentação no tráfego dos pacotes IPv6. Tudo isso são janelas gigantescas, vantagens gigantescas que tem o IPv6 em comparação com o IPv4. Vamos revisar isso rapidamente. Nós já temos cursos de endereçamento IPv6, temos documentação no nosso website, mas, digamos que vamos falar sobre este pedacinho, vamos mapear o nível de uma função ou localização. Isso está na moda hoje em dia. O que é o nível? O nível não é outra coisa que um caractere. O nível significa meio byte, literalmente, ou seja, quatro bits. Então, aqui eu tenho uma representação de um endereço IPv6, e cada caractere no mundo IPv6 se escreve com quatro bits, cada um deles é um nível. o que significa mapear um nível para uma função é que cada um deles terá uma representação. Podemos dizer que este campo, este nível que está aqui, que é um zero, pode representar um país, pode representar um serviço, uma carreira na universidade. o segundo, pode representar um cliente, um governo, se é governo, se é um cliente do setor privado, se é da academia, um departamento na empresa. Um departamento na empresa, por exemplo, posso dizer que este último, neste campo aqui, esta letra D, este quarto nível do campo quatro, pode ser ou pode representar o departamento de uma empresa. A, pode ser finanças, B, pode ser venda, B, pode ser venda, C, pode ser tecnologia, D, pode ser laboratório e assim por diante. Isso é o que eu quero que vocês levem em conta na hora de armar o seu plano de endereçamento IP. Nós, para o laboratório de hoje, fizemos o seguinte, vou dar um exemplo, o próximo slide já é do dia de hoje, mas aqui vemos os dois níveis que representam o país. Isso tudo bem, porque com dois níveis eu tenho um byte, ou seja, oito bits. Dois, a elevada a oitava potência, são, ou seja, teríamos, então, 256 combinações, um valor hexadecimal. Tenho zero, A, nos dois. temos uns 210 países aqui. No segundo, os dois últimos níveis desse campo, da subnet, ou subrede, letras B e C, se referem ao departamento, a província, o estado, segundo o país. Eu posso combinar isso junto com o país. Eu posso dizer aqui, eu estou no Canadá e talvez estou em Ontário, na cidade, digamos, de Ontário. Eu estou em Canadá, em Vancouver, eu posso combinar uma coisa e outra. No dia seguinte, eu mudo de país, eu estou nos Estados Unidos, em Miami, em Colômbia, em Bogotá. Simplesmente, eu mudo esses valores para representar outro país ou cidade. Aqui eu tenho outro campo que pode se referir a serviço. É normal que os operadores de serviços tenhamos colocation de hosts, por exemplo, hosting, VoIP, tipo de cliente, já não é mais, pode ser privado, público, empresa, presidencial, mas aqui temos apenas um esquema. Não é a mesma coisa que uma rede de um provedor enorme, gigantesco, que envolva mais de 10 países ou de uma universidade, por exemplo, que recebeu, de repente, um barra 42 ou barra menor. Então, para a topologia de hoje, estamos usando este prefixo 2001-DB8. Vocês vão perceber que tudo que vamos fazer será sobre este prefixo que é o de documentação, um prefixo que só é usado para documentação, exemplos, laboratórios, não posso usá-lo na minha rede para navegar na internet ou para acessar diferentes sites habilitados com IPv6. Isso não é para isso. consideram um bogone, então, por isso, é filtrado. Temos aqui o barra, dois pontos, barra 32. Bom, isso aqui serve para o webinar de hoje. Temos o prefixo 2001-0-DB8 e, para o exemplo, verão na topologia, aqui temos o país representado como o primeiro nível aqui no país. Temos dois países representados, a Colômbia e a Venezuela, e, nesse caso, o segundo nível está representado como tipo de cliente. Aqui usamos o cliente privado e o cliente do governo, respectivamente, A e B. Então, quando o primeiro nível for a letra E, o país será Colômbia. Quando o primeiro nível for a letra D, será Venezuela. se eu aqui colocar a letra C, por exemplo, de casa, eu vou dizer que C corresponde a Peru. A pode ser Argentina, pode ser alguma coisa. Se eu coloco a letra B, pode ser o Brasil, por exemplo. O tipo de cliente, novamente, temos o cliente privado, o cliente governamental. Então, o segundo nível da subnet se refere a isso, o cliente A se refere a cliente privado, B, a governo. No terceiro nível, temos dois. Se temos um zero, significa uma rede de POM. E se temos uma letra C, significa que é uma rede de satélite. Então, o interesse é que vocês levem isso em conta para armar seu plano de endereçamento IPv6. Então, é preciso saber que essas dicas podem mudar a nossa vida. Se amanhã eu uso outro país, já sei como fazê-lo, tipos de clientes. Teria 16, posições diferentes, por exemplo, 256 possíveis posições no total. Levem isso em conta. E vamos falar agora sobre NDP. Vamos falar sobre três pacotes de NDP, protocolo de discovery, e vamos levar em conta hoje. Temos aqui o da boa descoberta de vizinhos ou Neighbor Discovery Protocol. Esse é um protocolo que usa mensagens que só terão alcance dentro da rede do bus onde eu estou. Ou seja, ICM IPv6. É um pacote que não vai passar por aí, por outras rotas. Então, por isso, sempre o seu hop limit, lembrem que significa que é o time to live no mundo IPv4. IPv4. Então, sempre vai estar marcado em 256. É o valor máximo. Vamos começar com o primeiro. Começamos com o pacote chamado NS, que significa Neighbor Solicitation. Isto, literalmente, é a substituição do protocolo ARP no mundo do IPv4. Em IPv4, ARP significa Resolution Protocol. E aqui, eu conheço, eu sei qual é o endereço destino de alguém na minha rede, mas, finalmente, eu vou entregar o pacote usando tanto o endereço IP de destino, mas também o seu MAC address, o endereço MAC, o seu endereço físico, o cartão da rede. Basicamente, no mundo do IPv4, seria um ARP, seria Broadcast, seria outros problemas. Hoje em dia, no mundo do IPv6, esse mecanismo de ARP foi substituído completamente por Neighbors Solicitation. Como funciona o Neighbors Solicitation? Eu sou o host A, quero ser a MAC address do equipamento B, vou construir um pacote cuja origem sou eu, o endereço destino é multicast, e aqui começamos a ter esta diferença, porque o destino é multicast, caso é chamado SNM, solicited node address, que são multicast solicited node e de 24 bits, vou precisar de 24 bits para construir esse MSN. Esses últimos 124, os últimos 24, perdão, correspondem ao endereço IPv6 daqui. além disso, vale dizer que em cima vai um pacote de ICMP IPv6, vamos lembrar que eu não tenho nenhum slide aqui que mostre isso, mas um pacote de ICMP tem pouco campo, campo código e um campo chamado tipo. O tipo virá marcado em 135. Quando o receptor vir que o pacote IPv6 do tipo 135, vai saber que é um Neighbor Solicitation e a informação que leva, ou seja, Payload, neste caso do próprio ICMP IPv6, é sua MAC Address. Então, como é que eu vou saber a MAC Address dele? Eu armo esse pacote Neighbor Solicitation com origem A, o endereço destino multicast, a qual ele pertence, claro, e com a informação sobre o Payload. Então, aí eu terei o endereço MAC Address. Isso eu estou dizendo para o mundo, para múltiplos dispositivos, quem tem o endereço IPv6 tal. Qual é a MAC Address para o endereço IPv6 tal? É isso que está procurando ou solicitando. Solicitação de vizinho. Temos também o Neighbor Advertisement, que é outro pacote, neste caso, diante tanto a origem como destino, serão um endereço unicast, aqui não temos nada de multicast. Ele vai responder a o endereço IPv6 que você procura, eu é que tenho, eu tenho esse endereço e o MAC Address é X. Então, ele vai com esse também tipo 136 dentro do ICM V6, nesse caso, o tipo é 136, o Payload é a sua própria MAC Address, obviamente, vai recebê-lo e vai saber, então, quais são as instruções seguintes que eu preciso enviar a B, tendo essas informações no nível da camada A2, e essa, então, é a forma como funciona o Neighbor Solicitation. Enviamos, então, um Neighbor Advertisement. este seria o terceiro pacote de NDP, são cinco, estamos já chegando, passando da metade. Na nossa topologia, vamos trabalhar com múltiplos routers, ou roteadores. Se chegarmos a ver um RA, o que faz um RA? Significa Router Advertisement, ou seja, RA. Esse é do tipo 134, eu tenho aqui, então, basicamente, um router, um roteador que frequentemente vai mandar, e é frequentemente porque nem todos os fabricantes ou vendors enviam RA ao mesmo tempo. Às vezes, a cada cinco minutos, às vezes, a cada três minutos, não há um tempo predeterminado. Pode ser também por padrão, deixá-lo já segundo a configuração, quando for feita a configuração, onde, dependendo de onde eu estiver, eu posso querer subir, aumentar ou diminuir esse valor. basicamente, o que se faz aqui? Eu tenho um RA que envia Router Advertisement para o endereço Multicast, para que os nós recebam, todos os nós, e vai dizer a origem, um link local, um IPv6 link local, aqui temos o endereço destino, será um endereço Multicast para todos os nós, e a informação. O que esse pacote Router Advertisement contém? contém opções, prefixos de rede, os valores de lifetime, quanto tempo vai durar esse RA, e pode ter algumas alertas de auto-configuração, alguns flags. Muito bem. Acredito que temos aqui uma... Estão perguntando sobre onde fica guardada, onde se salva a apresentação que está sendo feita, onde pode ser encontrada. Não tem nada a ver com o slide. Vamos em frente. Já falamos dos RA e sua importância. Se houver alguma pergunta sobre RA, Neighbor Solicitation, o que for, podem fazer. Agora passamos à parte do BGP. Também são poucos slides que eu vou mostrar. Gostaria de mencionar especialmente de BGP no mundo de PV6. Claro que vamos falar sobre BGP. Todos sabemos que BGP se encontra na versão 4, passou pelas quatro primeiras versões, 1, 2, 3 e 4, e hoje é muito comum falar sobre multiprotocol BGP. Um pouco sobre a história disso, a RFC 4760 define as extensões para que o BGP possa ser multiprotocolo. Tanto é que hoje estamos falando sobre o IPV6, mas o BGP é capaz de enviar informação de roteamento, ou seja, se amanhã houver IPV10, IPV11 ou 12, tendo a chamada MPLS, será possível passar informação sobre qualquer outro tipo de protocolo que seja inventado. Claro que hoje vamos trabalhar sobre o IPV4, IPV6, inclusive o Unicast, VPNV4, esse tipo de coisas. O que aconteceu basicamente neste documento? Já dissemos que suporta múltiplos protocolos, então, é compatível com múltiplos protocolos. Então, temos novos atributos, MP-Reach e MP-Unrich, Reach, de Enrichability e Unreachable é o segundo que é o inalcançável e o outro é inalcançável. O RNI faz referência a esta informação, MP-Reach, MP-Unrich. Então, dentro do BGP, por exemplo, informação, afim, Subsequent Family Information, informação sobre a família, eu sou capaz de ter vários speakers e ir indicando as redes que eu estou tendo. Por exemplo, esta rede eu já não conheço, eu posso mandar uma mensagem de BGP ou de autorização, incluindo a rede e posso dizer também, olha só, agora eu já não conheço mais esta rede. É importante saber que é um protocolo independente. eu queria referir o conceito de Router ID e o que está acontecendo com o conceito de Router ID em BGP. Se eu estou em uma rede que é IPv6 only, certamente vou precisar especificar o Router ID. Por exemplo, hoje a gente fez e agora vou explicar por que os routers sempre procuram ser inteligentes. Da maioria das vezes quando eles querem selecionar o Router ID, eles têm um algoritmo interno e quase todos eles funcionam como vou explicar agora. Em termos gerais, um router, o que vai fazer para selecionar seu Router ID é procurar suas interfaces físicas e suas interfaces lógicas com lente, por exemplo. Se não tiver um loopback, desculpe, então se ele não tiver um loopback, vai encontrar o endereço que estiver mais alto em suas interfaces físicas e vai colocar esse endereço. Se tiver o loop, então vai pegar o endereço da interface loopback. Se houver várias interfaces loopback ou lógicas no equipamento, vai procurar usar o endereço IPv4 com o endereço IPv4 mais alto conseguido em suas interfaces lógicas. Em termos gerais, recomenda-se que o Router ID seja especificado, que não permita usar essa inteligência ao equipamento. Se selecionar o Router ID com base nas interfaces lógicas e assim por diante, não é muito conveniente por diversas razões. Por exemplo, se mudar o endereço IPv4, porque eu desloquei essa vila de um router para outro e o Router já pegou esse D de Router, vamos ter um Flappin, infelizmente, é forte, vai cair a sessão BGP, vai existir uma tentativa de levantá-lo, mas vai ter um downtime na minha rede. Isso vai ser triste. Então, por que eu parei aqui? Se eu não tiver endereço IPv4 no meu roteador, eu vou precisar obrigatoriamente especificar o Router ID. mas eu acho, Alejandro, se você quiser, depois explica um pouco mais isso, a gente vai trabalhar nessa topologia hoje, o SRR, OpenBGPD, e vamos ter dois routers da Nokia, que depois Alejandro vai explicar de forma mais abrangente. E o que acontece com esse Router ID? No mundo BGP, e não vou continuar com isso, tem quatro tipos de mensagens, Open Update Notification e Keep Alive. São só essas quatro mensagens que tem no mundo BGP. No Open, temos um campo de 32 bits, onde vai esse Router ID? Em muitos roteadores, se são apenas IPv6, não poderá gerar seu Router ID e nunca vamos poder levantar a sessão BGP. O valor do Router ID é de 32 bits e aqui vemos que é recomendado configurar esse Router ID de forma manual, como eu já referi. Para hoje, a topologia que vamos mostrar duas vezes, eu vou mostrar e a licuadora também, muito brevemente. Estamos usando o prefixo de documentação 2001 de B8. Aqui temos um router de Backbone, que é o Linux. temos um servidor web com DNS do lado direito. É um Binds Linux, que tem Binds 9 e o patch 2. Aqui temos o R1, o FRR, temos o R2, OpenBGDP e temos o R3, que é SR Linux. E aqui, deste lado, o que temos em cada um deles? Um cliente conectado e os clientes, eles têm rotas estáticas, para seu next hop, ou seu próximo salto. Cliente 1, tem seu, para o R1, H2 para R2, HN para R2. E seria bom que o Alejandro mostre um de cada um, para que a gente possa ver o plano de endereçamento. Primeiro, falar que é um cliente privado da Colômbia, os outros dois são um do governo e um cliente privado da Venezuela. E o plano de endereçamento IP, que bate com isso. estamos falando do BGP em cada um deles e o objetivo foi fazê-lo um multi-vendor, isto é, não usar uma única caixa. Tudo isso está disponível no GitHub. Neste momento, qualquer um de vocês que tenha Docker instalado, instala o Container Lab, podem fazer um poll desta topologia, executam o Container Lab e vão tê-lo ali. E, já para quase concluir a minha parte, aqui cada um tem seu router ID, o ID de router, tem um router 1, router 2 e router 3. O router ID deste aqui é 10101, o outro é 10201 e outro 10301. Este é 10001 quer usar um e o router 1 está no sistema autônomo 65001, o 2 no 65002 e o router 3 no 65003 e o backbone está só no 65000. Deixe-me ver se tem alguma pergunta. Temos duas perguntas antes de oferecer a palavra. Uma pergunta é que software usar para o plano de endereçamento do IPv6? Tem muitos, alguns gratuitos. outros pagos? O que eu vou fazer para responder a essa pergunta, Nelson? Vou pegar dois ou três softwares e vou colocá-los no bate-papo no chat e vou lhe dar a resposta enquanto Alejandro Guevara responde. O que usar para o plano de endereçamento do IPv6? IP com sistemas? Pergunta no peer de BGP e IPv6 da melhor opção de formato entre BIBs ou bytes em router e micro-tics no peer de BGP. Eu conheço o micro-tics e não sou especializada, mas procurei bastante micro-tics na parte BGP em router e 6. Não sei se é isso que você está perguntando e não sei se entre bits e bytes muda a questão. para além do vendor, o que me interessa são os conceitos. Alejandro, por favor, se apoie nisso para quando você for fazer sua exposição. Por exemplo, a criação dos neighbors. Tem várias coisas que são sempre obrigatórias e tem outras que são opcionais que muitas vezes são importantes. Por exemplo, Alejandro Guevara vai falar dos communities. Eu vou pedir que vocês vejam um community com uma etiqueta para cada rota. Mas as informações obrigatórias quando nós criamos um vizinho BGP, se tem um router IPv6, ter um router configurado ali com o endereço de origem e IPv6 de origem e IPv6 de destino, também o sistema autônomo local e o sistema autônomo remoto. Com isso, a seção BGP deveria poder se levantar. Depois deveria ter filtros, especialmente para o mundo BGP. Temos uma tendência hoje que os roteadores não estão deixando configurar, não publicam nada até que sejam criadas políticas explicitamente sobre o vírus e BGP e o Exeter Border Protocol. E procurando responder sua pergunta e procurando dar uma resposta mais definitiva no peer de BGP e IPv6 a melhor oficina de formato entre bits e bytes em router microtiques. Eu faria nibbles em hexadecimal. É o que seria recomendável. meu xará, agora é com você. Tá certo. Bom, antes que mais nada, bom dia, boa tarde, boa noite, se aplicar a todos os participantes do webinar. Muito obrigada também pela introdução, meu xará. Eu venho falar um pouco da parte prática. tudo o que explicou o Alejandro é muito importante para entender o que vamos fazer agora no laboratório e a ferramenta que vamos usar no laboratório é container lab. Não sei se alguém de vocês já conhece a ferramenta. eu fiz um seminário no fórum de X sobre container lab, também um no LACNOG, na reunião em Fortaleza, já faz alguns meses, mas para quem é novo ou não conhece a ferramenta, explica um pouco. O container lab nasce como iniciativa de um grupo de engenheiros da Nokia de ter uma ferramenta de atualização de laboratórios de redes, mas que primeiro fosse leve, portátil, fácil de automatizar, e o mais importante que fosse multivento. O fato de que tenha sido criada por Nokia não quer dizer que não esteja aberto ao resto da comunidade e ao resto dos provedores e que fosse simples de usar. Eu vou guiá-los a cada passo para criar essa topologia e, de fato, essa imagem que temos aqui foi tomada do container lab. Quando criamos a topologia, ele me permite visualizá-lo graficamente por uma interface web temporária, que cria, e podemos ver se nossas conexões foram bem feitas e assim por diante. No caso do laboratório que estamos criando, o nome dele é IPv6 Webinar ou Workshop, e aí eu pego como referência alguns, coloquei alguns links de referência, caso que vocês queiram aprofundar mais quanto a container labs, o sistema operacional do tipo de router específico que estou usando, que é o Linux nosso. E, como referiu o Alejandro, essa topologia, se vocês usam, entram no container lab de fato para instalá-lo, a única coisa que precisam é ter o Docker instalado e fazê-lo em qualquer plataforma. Windows W6, qualquer plataforma do Linux, de fato aqui para este demo temos dois, temos um laboratório, isso é como os programas de cozinha, temos que ter o que estamos preparando e também ter já a comida no forno já quase pronta, mas temos um que está rodando no meu servidor e outro que está rodando na nuvem. Então, é de plataformas múltiplas e o código é o mesmo independentemente da plataforma. Bom, e nesse link do GitHub podem fazer o download, fazer um clone deste laboratório, deste workshop e vocês encontrarão todos os arquivos necessários para a topologia, podem brincar com ela, podem destruí-la, podem fazer o que quiserem. O próximo slide, meu xerá. Bom, falando um pouco mais sobre Container Lab e saber por que é importante e agradeço mais uma vez a Alejandro pela introdução. Por que o Yano? Porque é uma linguagem que possibilita de uma forma amigável para os usuários estabelecer ou declarar nossas intenções na hora de gerar uma topologia de rede. Isso é uma coisa que já as pessoas de TI estão usando já faz tempo e tem ferramentas disponíveis já faz bastante tempo e são assim que pegam o arquivo YAML onde eu estabeleço o que eu preciso para a minha infraestrutura neste caso de serviços quanto a armazenamento quanto a memória a CPU e assim por diante e a ferramenta pega isso YAKTOO e o transforma na infraestrutura que precisamos. No Container Lab a gente fez a mesma coisa usou este mesmo formato basado no YAML e com o formato que vamos visualizar daqui a pouco então o Container Lab vai interpretar o que eu peço no YAML e cria essa metodologia declaratória onde eu vou explicar como eu quero construir a minha metodologia ele interpreta e aí cria o que eu estou pedindo para instalar o Container Lab é muito simples simplesmente tem que rodar esse comando e esse comando é o que vai saber em qual plataforma vocês estão funcionando e estão os pacotes do Container Lab para que possam vê-los até no seu laptop não é uma coisa grande um laptop com 16 gigas de RAM e quatro cores virtuais já tem suficiente para poder rodar isso então se a gente visualizar desta forma se quiserem acompanhar este laboratório ao vivo se já tem Docker instalado que possam instalar o Container Lab com esse comando que tem no slide e que possam instalá-lo e fazer um clone do Git do repositório do GitHub que eu coloquei online não sei se tem mais algum slide pronto vamos ver aqui o arquivo de topologia vou fazer um guia passo a passo passando por toda a extensão do arquivo de topologia e explicar passo a passo antes de executar o lab para ver como foi construído e depois vamos diretamente a parte do funcionamento laboratório como tal acho que até aqui são os slides acho que não temos mais mas não tínhamos as referências isso seria para o final vamos então começar com a sessão prática vou compartilhar minha tela agora como podem ver parece mágica nada por aqui nada por lá não estão vendo nada não tenho nada escondido no chapéu de repente coloco o sudo para ver o que está acontecendo dentro do lab tem um servidor então servidor pessoal vocês veem aqui para for alejo não temos nada instalado lá neste momento não tenho nenhum container lá implementado então é um cenário limpo antes de implementar o laboratório vamos fazer uma análise percorrer o arquivo da topologia como editor eu gosto de usar esta ferramenta quando o Explorer Studio quando vocês entram no repositório vou mostrar uma vez a vocês este é o repositório está no GitHub vocês vêm aqui na parte do Chrome fazem uma cópia fazem um GitHub e vocês vão ver então que vão ter toda a estrutura necessária para fazer esses arquivos ou seja vai estar disponível no seu laptop na sua web inclusive vocês podem desenvolver numa VN neste caso estamos usando um provedor de computos na nuvem que seria o GitNor aqui dentro da documentação está a implementação do laboratório como acessar os nós informações específicas aqui sobre informação pública também como entrar nos nós dos diferentes fabricantes dependendo do tipo de nó que forem FRR ou OpenBGPD depois que eu faço a clonação do repositório eu crio uma pasta para isso tenho várias pastas aqui mas a pasta nesse caso foi criada aqui você para o repo o repositório foi IPv6 workshop então eu entro nessa pasta e vejo a estrutura do arquivo que está aqui exatamente a mesma que está aqui onde eu tenho o arquivo mais importante o readme que mostra toda a documentação você está vendo aqui o arquivo mais importante nesse caso é o JAB onde está a definição onde são feitas as declarações para a criação do nosso laboratório vamos fazer uma análise podemos ver aqui no GitHub mas não sei se vocês conseguem vê-lo muito bem porque está bem pequenininho vou usar aqui o estúdio para que vocês vejam um pouco melhor passo a passo começando da hierarquia mais alta o primeiro que precisamos é dar um nome para o laboratório este nome simplesmente serve para identificá-lo e diferenciá-lo de outras plataformas que estejam rodando no seu servidor esta é uma funcionalidade importante do Container Lab que nos permite criar recursos se não temos CPUs suficientes podemos criar ou fazer rodar mais de um laboratório ao mesmo tempo neste caso tenho três ou quatro laboratórios rodando no meu servidor isso me dá a possibilidade de fazer muitos testes depois chegamos à parte mais interessante que é a parte da topologia em topologia preciso definir várias coisas em primeiro lugar os tipos como é um ambiente multi-vendor podemos ter vários tipos de equipamentos ou dispositivos sendo executados no laboratório aqui tenho dois tipos importantes ou principais um deles é a imagem do SRE e Linux os roteadores da topologia estão baseados nesta tecnologia nesse caso especificamente um XR e XR de 2L específico do Nokia e os outros de protocolo aberto como por exemplo pre-range routing e OpenBGP estão baseados em Linux é uma versão do Linux que neste caso está usando esta imagem mas não essa mesma variante e vamos ver isso mais adiante porque o Container Lab também funciona hierarquicamente tudo que eu declaro na hierarquia superior se eu não especificar depois ele vai considerar como se fosse hierarquia superior então deixa tudo muito limpo e muito organizado torna a declaração da minha topologia bem limpa e ordenada então neste caso usamos a imagem do Excel Linux e uma imagem Linux Multitool que em algum caso vamos usar vamos trocá-la para algo mais específico depois temos os tipos eu continuo no contexto da topologia depois dos tipos vem os nós dentro dos nós e vamos para a nossa topologia deixe-me mostrar aqui aqui temos a topologia bem explicada vou usar este slide tenho o roteador Backbone que é o R3 Nokia R1 FRR e o Router 2 o roteador 2 OpenB BGPD essa é outra funcionalidade importante do Container Lab permite criar os elementos da rede mas também os clientes e outros conectados um tópico para o próximo webinar seria como fazer esse tipo de implementação baseada em containers containers podemos ter uma pilha de BGPID por exemplo temos várias opções mas isso é um tema para outro webinar vamos em frente continuar com a topologia declaramos então os nossos routers é a parte neurálgica do nosso laboratório aqui como podem ver na topologia temos o tipo do Backbone nesse caso é Linux sabemos que é desse tipo que eu estou criando aqui eu criei antes sabemos que tipo de roteador é isso aqui este tem o Container Lab tem outras vantagens se eu tiver uma configuração para este roteador eu quero que ele comece a rodar com uma configuração específica para que eu não precise configurá-lo cada vez que ele for executado é o que vamos fazer aqui eu vejo onde está o meu config o meu startup config então temos que ir ao arquivo vamos à pasta de configs como eu disse tudo isso é clonado quando você entrar no Container Lab e vou procurar um arquivo chamado routerbackbone.json json porque a configuração sendo Linux e da Nokia estão baseadas em json no formato json aqui temos um arquivo chamado routerbackbone.json onde encontramos a configuração desse tipo pode ser parcial ou completa realmente é muito flexível então abarca os dois casos e neste caso é uma configuração completa aqui estamos dizendo que começamos com esta configuração router1 é do tipo Linux então tem esta imagem mas como podem ver aqui eu estou escrevendo sobre a imagem ou seja, eu estou sendo mais específico você é Linux mas você vai pegar uma imagem geral uma imagem que é criada em geral na primeira hierarquia da topologia você não vai usar a geral vai usar esta imagem específica do Linux que também está disponível na internet é uma imagem gratuita específica para FFR pre-range routing outro dado importante essa é a imagem do Docker que precisa do container se o container que o container lá precisa para armar esse laboratório não está disponível ou não está localmente no servidor ou na VN ou na Lopto quando está sendo executado precisa fazer o pool correspondente na internet que está disponível na internet então neste caso específico todas as imagens e os artefatos usados para este lab todos têm que estar disponíveis estão disponíveis na internet então não é preciso nenhum tipo de licença vocês podem simplesmente usá-lo no seu computador sem problemas outro artefato outra funcionalidade interessante do container lab é que podemos fazer binds se o nosso equipamento precisa ter um arquivo lembrem que estamos falando de containers container é algo volátil nós criamos e destruímos segundo a necessidade quando criamos a VM entramos na VM deixamos ela bonitinha colocamos o arquivo instalamos pacote não o container é uma coisa muito mais rápida você cria e você já não precisa mais dele você destrói esse container essa dinâmica faz com que nós também precisemos passar de um arquivo passar o arquivo para outro lugar então para isso usamos os binds aqui precisamos de uma configuração em geral está dentro do container nesta rota etc frr frr já tenho essa configuração aqui no host no container lab então fazemos o mapeamento desse arquivo esse arquivo que está no meu host e este que está dentro do container e este também posso encontrar na minha pasta de configurações é chamado de router 1 frr .conf esta configuração do rotador baseado em frr o free range route vamos ver mais detalhes depois sobre isso agora não quero me deter na configuração quero finalizar com essa parte de estrutura da topologia além dos binds temos outra funcionalidade importante que é quando o container é inicializado há uma série de comandos por exemplo há uma interface que habilita determinados protocolos neste caso como estamos trabalhando com imagens de Linux sabemos que sabemos que um servidor Linux não é um rotador por default é por padrão ele precisa de uma instrução então estou habilitando para que ele faça o encaminhamento de pacote neste caso para IPv6 eu posso executar instruções quando esse container é levantado eu posso executar as instruções que são pertinentes para o funcionamento do nosso lab continuamos com o roteador 2 router 2 também do tipo Linux mas com uma imagem diferente aqui estou dizendo que é uma imagem que vem do mesmo Ripple neste caso é OpenBGPD outra coisa importante é quando vejo aqui estamos numa imagem que podem ser de Linux ou de FRR ou de OpenBGPD especificamente eu estou colocando a versão aqui dois pontos e a versão neste caso 7.9 essa é uma recomendação que eu faço porque nunca sabemos quando uma nova versão muda a sintaxe sobre como se fazem as coisas então para que sempre funcionem indiquem a versão e vocês já vão saber então que esse laboratório funciona se é uma versão nova seja de qual tipo for testem primeiro se tudo funcionar bem então façam a mudança da versão e depois vão em frente eu não gosto por exemplo colocar a última versão a mais recente porque não sabemos se ela mantém o formato a sintaxe que existia anteriormente vamos em frente aqui temos a mesma coisa temos que fazer um bind configuração de OpenBGPD aqui tem o meu arquivo de configuração aqui eu tenho o router 2 com OpenBGPD onde está a configuração para este caso este router específico vamos ver finalmente o último router está na minha topologia é outro que também está rodando em Linux Nokia que também está na pasta de configurações em R3 JSON um segundinho bom já que tem a pausa eu vou aproveitar para fazer um comentário sobre o Container Lab inclusive o que está representando para o LACNIC o que acontece nós como LACNIC estamos usando cursos com frequência sobre IPv6 BGP e algumas outras questões como DNC DNC-SEC e devo confessar que sempre temos muito tempo com a necessidade de termos um laboratório que seja simples de montar fácil e até reciclável por falar de alguma forma e o Container Lab parece ter a solução para essa situação pode continuar Amel Chará desculpem a interrupção é que eu não estou em casa estou no local público e fui interrompido vamos continuar se conseguem me ouvir sim estamos te ouvindo então o outro router que também é um Nokia mas poderia ser Linux e a configuração correspondente que está aqui em formato JSON na minha pasta de configurações já concluímos a parte de routing e aqui construímos tudo que é a questão dos equipamentos de roteamento mas está faltando aqui os servidores os clientes e os servidores que é muito importante para que serve uma rede se não fazer uma interconexão entre clientes e servidores então aqui temos três clientes um conectado para uma topologia a cada roteador aqui são H1 H2 e H3 C1 C2 e C3 são os clientes isso não é tão importante e são todas as máquinas líneas que estão rodando a primeira também fazemos um bind isso foi uma ideia do meu já que estava cuidando do batch de usuário de Linux avançado ele teve a ideia em vez de fazer o resolve manualmente porque não fazíamos um bind de arquivo externo fazíamos uma única vez e replica para todos os clientes muito boa ideia meu xará então temos o resolve conf que vai falar seu DNS aí se a gente procura resolve .conf aqui estou falando assim definindo um domínio que a gente está fazendo um Nokia Lagnic 2023 e quem é o servidor temos o endereço IPv6 que é o servidor que está do outro lado em toda essa infraestrutura de BGP voltamos ao YAMO executamos uma série de comandos porque queremos garantir que a rota por padrão possa sair pela rede IPv6 que estamos criando e não pela management em geral é como fazem os containers então fazemos uma validação de IP e procuramos que os dados saiam pela rede de IPv6 que estamos criando com containers e também estamos atribuindo um endereço IP ao container baseado na rede anunciada pelo router ao qual está conectado temos essa aqui essa 0 outro cliente é exatamente a mesma configuração o que muda é o endereço IP mas todos estão mapeados o mesmo resolve.conf porque todos vão usar o mesmo DNS e vão fazer parte do mesmo domínio nesse caso para a questão dos nomes então temos ver se os endereços IP são os mesmos que temos aqui ACA01 EB01 e AC01 então não tem muito EAC desculpe 1 e vamos então agora estabelecer nossos servidores alguém fez um comentário desculpe eu prefiro que você conclua o server porque quando concluímos temos várias perguntas que eu vou reunir vamos concluir com as definições e depois temos a isso aqui não vai demorar muito eu vejo sim que vão chegando perguntas esse é um bom sintoma se tem perguntas é porque as pessoas estão interessadas e prestando atenção então vamos com o server também é Linux e fizemos uns binds que não é um server primeiro criamos um arquivo isto é muito interessante vocês viram que aqui eu tenho vários exits que rodam vários comandos eu poderia colocar isso num script e rodá-los todos no mesmo script eu queria mostrar a versatilidade desses containers que podemos fazer como comando no arquivo de topologia mas se forem mais de 10 fazem um script pequeno mapeiam aí e colocam como bind e executam esse script quando inicia o equipamento como fizemos com o server então isso foi ligado ao server.sh que está aqui esse script que o que faz é baixar a imagem de Apache o Mind e pega os serviços da Apache do Mind para ter DNS e serviços web e temos outras configurações como atribuir o endereço IPv6 que aqui bate com a LAN deste lado como podem ver e aqui tem o router de backbone e executar o script que lhe passamos pelo bind antes de executá-lo temos que mudar a modalidade e torná-lo inexecutável são comandos de Linux que podem diretamente ser colocados aqui e ficar no container sim e depois rodamos um comando para iniciar pode me corrigir meu xerá se for necessário para iniciar o serviço de nome ou DNS no servidor exatamente finalmente não menos importante depois a gente vê as perguntas eu criei os nós mas ainda não foram conectados então precisa um dos fios entre aspas que façam a conexão então aqui tem uma seção que são os links e eu vou criar definir do router backbone internet 1 você vai ao router 1 interface internet 1 do outro router backbone temos a internet e passou o router 2 internet esses links se criam num único local e são suficientemente inteligentes para saber que é uma comunicação no sentido contrário só é preciso fazê-lo de um ponto de vista e também o router backbone está conectado ao servidor então dependendo do tipo de roteador as topologias vão ser diferentes no nível da nomenclatura da porta mas tudo isso está na documentação de container e finalmente a conexão do router 1 com o cliente 1 router 2 contra o cliente 2 e o router 3 contra o cliente 3 então agora vamos aproveitar esse é todo o arquivo e assim se define o laboratório e vamos passar para as perguntas Alejandro não sei como você quer tem várias vamos procurar a primeira vou começar com duas que tem no chat e peço que não façam as perguntas no chat mas no Q&A porque no chat podem escapar tem o Carlos que pergunta container lab tem interface gráfica interface gráfica assim não mas podemos fazer uma representação gráfica tem um comando que é container lab graph para topologia ele automaticamente cria um web server um serviço do web temporário e com fazer HTTP ao local host onde esse HTTP com a porta 580 ele mostra a topologia de forma gráfica uma interface gráfica para interação por enquanto não temos e falo por enquanto porque temos desenvolvimentos permanentes então é possível que temos até no desenvolvimento temos uma comunidade bem grande onde todos podem participar e fazer suas contribuições e para terminar a pergunta a razão pela qual não temos a interface gráfica é porque quando pensamos no container lab pensamos mais no ponto de vista da automação do que a ferramenta isto é que fosse suficientemente boa para a automação mas não quer dizer que não possamos ter uma interface gráfica temos a opção de visualização que eu já expliquei mas não de interação obrigado o senhor Leonardo Estrada Roque pergunta o conceito de binds é similar ao de volumes é similar mas é mais específico mapeia um disco completo o bind e faz um mapeamento só de uma rota do disco eu posso fazer um bind tão específico com um arquivo como faço aqui ou um bind de todo um diretório se eu quiser vários arquivos que estão no meu container eu faço um bind para a pasta completa estou sendo bem específico agora e faço um bind mais para um arquivo mas sim mais ou menos é um conceito similante agora sim do Q&A estão pedindo o endereço do GitHub isso eu posso colocar no chat alguém pergunta por que não usam a versão de ROS para um dos routers não sei Alejandro Herrera colocou essa pergunta não sei se é router OS o que é o ROS será o servidor da Nokia Alejandro se puder por gentileza esclarecer se a pergunta for pela Nokia é muito simples a resposta o Linux foi foi pensado para trabalhar em contêineres e o ROS da Nokia no futuro vai ser lançado em contêineres para 2024 está no próximo ano mas por enquanto não temos uma imagem contêinerizada se essa palavra existir mas vemos se tem uma palavra de fazê-lo tem um projeto em paralelo de contêineres onde podemos pegar as imagens que estavam essas imagens e colocá-las num contêiner fica mais pesado e pela dinâmica dos laboratórios seria mais fácil e dinâmico para a execução fazer assim mas poderíamos pode-se fazer por imaginar mudar por imagens de outro provedor ele acaba de falar que se referia ao router OS da microchic mais um chará Alejandro Herrera poderíamos tê-lo usado teríamos que ver se tem o docker para a microchic eu acho que existe vou responder rapidinho estive conversando com os rapazes em São Paulo na semana passada no fórum chegou uma pessoa que está muito interessada na questão no microchic e no discutir estamos querendo abrir um canal ou um thread no canal de container labs em espanhol e de fato o intuito é que todos os que participamos possamos nos unir ali tem muitos nesse webinar isso me deixa muito feliz quer dizer que tem bom interesse na comunidade então o intuito é crescer na quantidade de imagens que podemos suportar no container beleza estava procurando se são imagens de microchic bom Alejandro uma pergunta mais específica poderíamos ter usado desculpe que não fizemos do LACNIC eu devo referir que já fizemos vários webinars não menos de dois com microchic e adicionalmente os podcasts do LACNIC se procuraram no Google LACNIC e podcasts também temos bastante material sobre microchic teve um que tivemos muito bom feedback sobre a migração do router S6 ao S7 se puder dar uma olhada é muito bacana me perguntam se as imagens são gratuitas isso são tudo é gratuito não precisa de licença e uma pergunta muito semelhante anterior e paramos por aqui depois Jean-Leonardo pergunta por que não usamos vamos mas já foi respondido não quero voltar sobre os arquivos na verdade poderia teoricamente poderia ser feito também o meu chara eu não não tiro mais seu tempo pode seguir em frente depois que fizemos o nosso arquivo vamos dar um comando sudo se container lab neste caso deploy ou seja implementação menos t que é a topologia qual é o arquivo da topologia que quero implementar é tão simples como isso já está rodando aqui o comando ainda em ubuntu vamos lá começa automaticamente então a rodar a topologia criou uma rede de management tanto em ipv4 como ipv6 aqui ipv6 ready esse é o backbone e cria então a nossa topologia descarrega todos os pacotes necessários cria todos os containers os links entre containers executa todos os comandos faz todos os binds que são necessários nesta topologia nesta topologia perdão até aqui pronto terminamos na brincadeira já criou a topologia então vocês podem ver que criamos a topologia em segundos depois fazemos um resumo aqui de todos os containers criados que podemos ter criado qual é o endereço de mac address na ipv6 temos mais ainda o container lab no arquivo tcer holder no servidor onde está sendo onde está rodando o container lab cria uma entrada de ipv4 e de ipv6 como eu fiz agora para o nome do container e o endereço neste caso ipv6 correspondente o que é melhor ainda que o container lab faz com que isso seja por padrão ipv6 ou seja se eu faço um ping não um pong pong seria outro comando aqui por exemplo router backbone vamos ver quem me responde nesse caso seria o endereço ipv6 do router backbone se não consegue ipv6 vai para ipv4 mas por padrão vai para ipv6 então o provedor já está completo e como acessamos então os nós vai depender do nó eu vou começar pelo nó que eu mais conheço que é o do Nokia para acessar o nó eu faço uso o ssh nesse caso usuário por padrão para o Nokia para Nokia admin eu dou o nome do container nem sequer preciso saber qual é o endereço ip ou seja isso é ótimo nunca vou aprender de cor esse número mas eu aprendo sim o nome dou o ssh e automaticamente estou entrando no meu router aqui com a minha senha às vezes eu esqueço desta vez não esqueci automaticamente entro no seli do router como eu comentei toda a configuração desse router esse roteador já está pré-configurado tudo já está pré-configurado neste roteador no caso do BGP vamos começar a fazer a configuração do BGP e com base na topologia este senhor terá três vizinhos um por aqui outro por aqui outro por aqui vamos checar primeiro as interfaces vamos ao roteador novamente aqui temos um show network instance default põe um default e coloco interfaces então ele me mostra todas as interfaces mostram que todas estão em pv6 nenhuma em pv4 estão aqui todas as interfaces interface 1 a 1 um router 1 com seu IP correspondente é este aqui é esta que vocês veem aqui temos a 1 2 e tem o endereço IP nesse caso FFAB é o que está aqui embaixo e o por terceiro no terceiro lugar temos o router 3 FFAC que é esta que está aqui embaixo temos a interface LAN claro que está contra o equipamento DNS o server DCL qual é o próximo passo? primeiro temos que ver qual é o status dos meus o status dos meus vizinhos BGP tem aqui protocolos BGP coloco o neighbor para ver os vizinhos e mostra também como por obra de mágica vemos o router 1 que é o IP 1.1 o router 2 o router 3 as sessões estão totalmente estabelecidas foram estabelecidas a 4 minutos a primeira nesse caso o address family que eu estou usando para o vizinho particular é o IPv6 unicast não estou usando o IPv4 me mostra um resumo de quantos prefixos recebi quantos estão ativos e quantos eu envio a este vizinho especificamente para contar como isto funciona em BGP do ponto de vista do BGP bom outra coisa que eu preciso ver é o vizinho com quem eu estou me comunicando aqui eu tenho 65.001 de 1.002 e 1.003 como funciona o BGP sobretudo no BGP que é o protocolo que está se comunicando com outra entidade é preciso ter muito cuidado porque você pode receber muito lixo porque não está sob o nosso controle o que recebemos então se não há uma política de importação dentro do protocolo do BGP nós não instalamos ou seguimos uma rota ou seja está ótimo obrigado pela rota mas não vou usar essa rota a menos que eu possa validá-la como rota de importação e essa validez vai ser de acordo vai ser estar baseada em acordos então por exemplo agora eu vou mostrar a vocês qual é a política de importação como é aplicada e como eu posso chegar para esse acordo para os meus vizinhos eu vou aceitar as rotas que você marcar como válida se você mandar alguma coisa por engano não vou aceitar então não vou tomar pacote colocar pacote nessa rede se os acordos não são cumpridos são acordos de peering quando temos BGP em comparação com que está tendo relação com um ente ente diferente então isso deve ser feito especialmente porque alguém pode se enganar fazer alguma configuração errónea e queremos evitar essas situações como vemos então a configuração da BGP bom eu vou a Network Instance Default Protocols novamente coloco BGP Info e aparece aqui a configuração primeiro eu tenho que definir quem sou eu meu sistema autônomo é 65 mil definido da topologia aqui o meu Router ID antes que perguntem estão em PV4 mas aqui é simplesmente uma etiqueta podemos usar o Router ID em PV6 e fazer a conversão mas sabemos que sabendo que é uma sabendo que é uma topologia multi-vendor quisemos fazer quisemos que isso fosse o mais padronizado possível fizemos em PV4 como tradicionalmente mas também poderia ser em PV6 aqui eu defino o Address Family eu quero trocar neste caso o IPV6 e Unicast criam um grupo por quê? para estabelecer atributos comuns para certos grupos de vizinhos ou neighbors para todos esses equipamentos eu quero habilitar a mesma política de importação e de exportação vamos ver daqui a pouco nesse caso estou reescrevendo o Address Family que eu quero é redundante mas nunca está demais colocá-lo dentro do grupo porque pode ser um para o IPV4 outro para o IPV6 outro pode ser para MPN outros tipos de sinalização e depois vem a parte mais legal que é do vizinho vamos definir os neighbors eu tenho o primeiro este aqui o FFA vamos mostrar aqui a topologia depois tem um FFAB que é o seguinte o número 2 e o outro FFLA-C FFAC perdão esse é o número 3 todos pertencem ao mesmo grupo mas para cada um deles o sistema tem que definir o sistema autônomo de cada um outra coisa importante que temos que ver é a questão das políticas onde eu vejo isso vamos ao routing policy política de roteamento nesse caso tem várias coisas que estou criando aqui tem em primeiro lugar um prefixo o primeiro se chama servers qualquer nome caso servidores vocês podem botar o que quiserem aqui estamos vendo que na Redland tem onde está o servidor DNS o servidor web que eu quero anunciar para os outros vizinhos por quê? porque eu quero garantir que eu não estou anunciando lixo para os meus clientes só estou anunciando aquilo que eles querem que eu anuncie aqui pode haver qualquer quantidade de prefixos pode ser uma lista uma whitelist ou uma blacklist eu quero anunciar tudo isso menos isso nesse caso eu faço uma whitelist ou uma lista branca e também crio communities que são que são agregados a uma rota BGP nesse caso essas communities para DSL uma JIPON outra para Satellite diferentes tecnologias e topologias para diferentes clientes e estou dando número do sistema autônomo mas isso pode ser qualquer combinação de sistemas autônomos depois tenho minhas políticas em si aqui nas políticas de importação a primeira coisa que eu vejo é a minha ação por padrão o que eu vou fazer se não há cumprimento se não há cumprimento ok eu rejeito default action reject então se houver se for cumprido tudo bom temos aqui as condições então primeiro você você venha para o BGP você me envia a rota por DSL seu equipamento do outro lado nesse caso o roteador 1 2 ou 3 não estão me enviando a rota pelo lugar pelo caminho certo eu vou ter que rejeitar então qual é a ação no caso de estar tudo certo qual é a ação que eu vou tomar policy result aceitar a mesma coisa seria para Giponi para satellite daqui vou dar um exemplo neste caso equipamento ou roteador faço um show network instant default eu posso ver BGP neighbors aqui estão me enviando dois mas eu só aceito um olha veja eu faço novamente instance default protocol BGP roads vemos então as rotas que vem de todos os vizinhos temos aqui um PV6 summary summary então vamos fazer um resumo de todas as rotas que estão que os vizinhos estão me enviando neste caso o vizinho router 1 envia esta rota duas vezes essas na verdade são as rotas que eu estou aceitando este símbolo indica que é válida U significa que está em uso está ativa então as três rotas que estão em uso e são válidas são essas três e por que não pegou não aceitou esta última por duas razões porque se eu vejo esta rota vamos lá Brawl CPV6 prefix esta rota específica coloco aqui detail esta rota eu vejo o que está gerando não tem um comando de aceitar mas o problema não é esse o problema como esta rota tem um SPAF eu próprio estou aí como origem pode criar um erro ou seja eu não vou aprender pegar uma rota que eu mesmo estou originando não sei se faz sentido não tenho muito o que acrescentar mas só gostaria de referir o que faz o BGP tem um mecanismo para a prevenção de loops e o que ele faz se eu não se eu visualizar meu próprio sistema autônomo no SPAF então eu não ligo a minha rota isso é para prevenir loops eu acho que todos os vendors tem isso ativado por padrão e as situações onde pode se desligar mas essa se afasta desse webinar eu acho que você explicou muito bem assim como gerar comunidades isso é uma coisa imprescindível para fazer uma boa engenharia de tráfego no mundo BGP e que as pessoas saibam que isso existe e que esse sistema suporta muito bem ok então se quiser mais um comando para as rotas recebidas eu estou vendo as rotas recebidas do vizinho que são essas estou recebendo duas rotas como podem visualizar e aqui tem esse pato que esse ciclo é a mesma então está rejeitando então quando não vem por community eu coloquei o comando que não seja aceito por isso que ele não dá como válido se quiserem mais informações sobre as configurações dos outros provedores convido vocês a darem uma olhada no GitHub mas podemos verificar rapidamente aqui vou sair e vou entrar ao router dois porque eu queria mostrar um outro rotador antes de que você entre nos outros dois routers vamos pegar duas perguntas sem problema as duas são de um amigo da casa Henri Godoy Oi Henri tudo bem ele na primeira ele pergunta que outros sistemas operacionais podem ser emulados imagino com o mesmo docker que posso ensinar no container lab agora a disposição temos a Nokia começando por casa temos no Linux todas as variantes E temos uma família baseada em um outro processador tem várias opções do lado da Nokia e outros provedores temos Cumulus Arista Juniper Cisco acho que também tem um projeto para a Microtip as pessoas especificas eu não tenho porém se a gente for ao site de container lab e vamos para Kindes aqui são todas as versões atualmente disponíveis por cada fabricante aqui tem os do Nokia que eu referi o Arista COS BOS Juniper Cisco Cumulus Aruba Sonic eu fiz uma apresentação muito interessante houve uma apresentação muito interessante do Sonic no fórum em São Paulo foi a apresentação que antecedeu a minha e eu gostei bastante e pode ter outras coisas como Linus Bridge e assim por diante e outros conteúdos do Linus e a lista continua a crescer perfeito podemos acrescentar aqui também podemos ter um sabor do Linus depois podemos instalar o que quiser no docker tem muitas coisas outra pergunta também ele pergunta ao Henry que de fato ele foi quem ganhou venceu um desafio IPv6 no LACNIC ele pergunta se existe alguma configuração para desabilitar os endereços IPv4 172 por padrão ou se ainda é necessário quando quando o container lab começa tem esse registro de management mas é possível forçar no arquivo ou para o arquivo esse é um outro LAMI que vou compartilhar com o público onde eu fiz a patologia multinível do data center onde eles oferecem os endereços de IPv e IPv management pode ser eu não quero em IPv4 não quero em IPv6 eu posso atribuí-las estaticamente não precisam ser as atribuídas pelo container lab de forma automática muito bom e só mais uma por enquanto porque restam só 20 minutos aqui pergunta se você poderia executar o comando para visualizar o lab de forma gráfica por gentileza se me dão um minuto eu faço sim já mostro acho que é mais fácil fazê-lo o lab na nuvem acho que posso fazê-lo aqui também agora estou no roteador 1 eu não sou muito craque nesses comandos acho que é SP route não IPv6 route para mostrar que por BGP estão sendo apreendidas as rotas temos aqui do router 1 aqui por BGP estiveram aprendendo FFAD e sim pode falar e podemos fazer a mesma coisa no router 3 que é o que vai por CCH vamos sair daqui SSHAdmin aí temos o router 3 pronto aqui eu passo show network instance default route table IPv6 unicast summary summary e aqui também estou aprendendo a rede por BGP a rede do servidor via BGP e sai na interface 1 que é a que eu tenho conectada para o servidor vou mostrar aqui network instance default protocol BGP aqui a configuração é bem mais simples porque tem o som vizinho o router de Bachman e tem uma política de exportação e uma de importação que já vou mostrar routing policy a política de importação para criar equipamento para conexão dos satélites temos uma comunidade de satélite um prefix list que é a rede LAN que quero anunciar e eu falo olha para esse tipo da rede de importação o protocolo BGP esse é local que eu acrescentei manualmente vai usar o prefixo customers que tem que bater com esse prefix se tiver uma rede que não for essa não vai anunciar e como ação se eu aceito mas em BGP vai acrescentar a comunidade de satélite isso faz que ele possa dessa comunidade que foi acrescentada a rota seja aceita finalmente tanto este roteamento aqui eu mostrei a tabela de roteamento o que é mais importante é ver se funciona como sabemos se funciona vamos sair daqui com o quit fazer os comandos para aqui para o desempenho vamos ter esse truque para os nomes vou fazer um docker não um sudo docker exec vou entrar no cliente 1 e vou entrar no modo baixo aí tem o cliente 1 é um cliente Linux lembra quando fizemos o bind que o bind replicaria no container o arquivo de nomes então coloquei um scan etc vejam que o arquivo de nomes que está no host foi mapeado de alguma forma ou ligado de alguma forma o container e agora está aqui dentro então tem o nome do servidor que é o servidor que está do outro lado mas o que é mais importante eu posso atingir esse servidor de nomes vamos ver isso que é mais importante minha rede funciona sim aqui eu já estava preocupado mas agora já não estou tudo funciona perfeitamente então temos comunicação com o servidor de nome está funcionando e o que é mais importante eu posso fazer pin ao servidor está me dando vou colocar o server e o domínio esse é esse comando não sei porque ele demora um pouco não sei se é uma questão de resolução mas não se demora a resolução eu acho que é o comando acho que tem uma opção eu não estou tão familiarizado com esse comando mas está mostrando os nomes o servidor DNS está funcionando perfeitamente e está respondendo tudo bem e finalmente é um servidor temos DNS temos comunicação pelo nome então o que que eu não tenho uma interface gráfica aqui para fazer um um browsing no gráfico mas tem um um WGET para pegar vamos fazer um WGET para o nome dar um endereço do servidor só um pouquinho HTTP está certo meu Xará não é HTTPS eu esqueci aqui apareceu é o que simulou foi que fomos um servidor web do outro lado da rede fizemos uma consulta e automaticamente trouxe o arquivo index.html eu tenho agora aqui no meu client e se eu faço um CAT a esse arquivo eu nos mando aqui uma mensagem que a gente colocou no servidor e já testamos toda a conectividade os nomes é assim para vocês e este é o final da minha demonstração espero que tenham gostado não esqueci da pergunta da representação gráfica vou mostrar agora mas queria concluir a questão da nossa apresentação espero que tenham gostado que repliquem o lado que estou à disposição se precisarem esclarecer colocar muito obrigado olha todas as salvas de palmas para você e quando você encontra a resposta a pergunta do José Ramirez não tenho certeza se ele também é da Venezuela de Maracaibo acho que sim então é um prazer que esteja aqui conosco perguntas gostaríamos de recebê-las aqui pergunta como é que eu posso parar o lab o José Gutierrez pergunta e quando você procurar isso eu quero fazer uma coisa muito importante que é convidar a todas as pessoas para o próximo FTL que participem do próximo fórum técnico do LACNIC que vai ser o evento do LACNIC 41 em Panamá de 6 a 10 de maio de 2024 e agora estamos recebendo propostas de trabalho que propostas recebemos se vocês têm um trabalho que acham que vai ser muito interessante como DNS BGP baseados em comunidades para construir ambientes e testes de segurança tem muitos assuntos como o programa FTL e o fórum técnico do LACNIC no Google queria assinalar simplesmente que está aberto o período para recebimento de propostas depois que são recebidas tem o comitê que faz a revisão de todos esses trabalhos e depois são submetidos a uma votação e se tudo dá certo e se Deus quiser o trabalho é selecionado para ser apresentado no próximo evento do LACNIC então não esqueçam por favor e aguardamos esses trabalhos pode fazer uma pergunta sim claro para quando seria isso será que eu tenho tempo até dia 8 de fevereiro vamos estar recebendo os trabalhos não então eu tenho tempo aproveito então se quiserem ver algo relacionado com o Container Labs ou estiverem interessados em algo específico podemos trabalhar sobre isso também uma das coisas que eu preparei que era não só a parte de roteamento tanto mas que é fundamental pelo neurálgico do Container Lab mas são muitas coisas que podemos fazer com tudo que tem a ver com os elementos externos do roteador a parte da telemetria é muito interessante vamos usar bem todos os protocolos tudo isso é muito atraente para este interessante para este fórum e podemos desenvolver isso para a próxima reunião do LACNIC sim esperamos ansiosamente seu trabalho muito interessante quanto a parte gráfica há um comando dentro do Container Lab Container Lab Graph menos T que é a topologia e a própria topologia que estamos usando isso abre a porta 580 do host para acessar este gráfico neste caso já está aqui prontinho para vocês vejam a topologia do Container Lab vocês podem mover os elementos aqui tem o router do Backbone aqui vocês tem o outro vocês podem mover tudo aqui temos o router 1 com seus clientes aqui o router 3 com seu cliente isso essa é a topologia que estamos usando e é muito útil para validar o cabeamento que vocês colocaram na sua topologia é o correto não sei se há mais alguma pergunta não faltou algo muito importante aqui sudo selab desmenos t ipv6 lab elmo automaticamente isso destrói o laboratório assim tão facilmente como isso fazer isso ótimo maravilhosas maravilhosas temos duas últimas perguntas uma os que quiserem entrar em contato com você eu vou colocar o meu e-mail no chat no bate-papo eu estou no canal do container lab inclusive você é de onde eu sou eu falo espanhol e eu vejo que há uma necessidade de encontrar uma linguagem comum eu estou a ponto de entrar num container começar a lançar um container lab em espanhol e convido todos a participarem para que entendam bem como funciona isso é muito interessante nós apoiaríamos o LACNIC apoiaria então a discussão dessa thread dentro do Discord seria maravilhoso claro sim uma última pergunta para já para fechar o senhor Emerson Guedes pergunta se você tem uma app de container lab essa é uma boa pergunta eu não estou muito a par não venho usando muito não uso muito mas podemos automatizar isso para ver como implementar o container lab ou uma app com o container lab inclusive há muitos clientes que estão usando porque usam o container lab para fazer um digital twig da reprodução então essa tarefa teria que ser mais automatizada inclusive para poder vocês quiserem conversar sobre isso online podem me contactar por e-mail ou entrar em contato comigo pelo fórum por onde for nesse caso xará escreva o seu e-mail no chat se não for um incômodo para você eu realmente gostei muito do comentário o Emerson disse assim posso te ajudar a desenvolver uma interface gráfica para o container lab claro essa é uma comunidade toda a participação é muito bem-vinda muito obrigado Emerson maravilhoso senhores se houver alguma última pergunta aproveitem porque o tempo já está terminando e sabemos que um webinar de duas horas seguidas sobre coisas tão técnicas pode ser algo pesado não queremos prolongá-la muito mais não tire mais o seu tempo muito obrigada pelo seu tempo e pela sua apresentação não, muito obrigada pelo convite estou à disposição e vou colocar aqui o meu e-mail Sandra se você quiser fazer um comentário ou você mesmo xará muito bem muito obrigada acho que eu não tenho nada além de agradecer nada fazer além de agradecer foi um excelente workshop tenho certeza que muitos participantes aproveitaram ao máximo esse conteúdo tão valioso agradeço a todos os participantes tivemos mais de 170 pessoas aqui durante a sessão participando muito obrigada nós nos voltamos a encontrar em 2024 com mais temáticas mais webinars me despeço um forte abraço não sei se vocês querem dizer as últimas palavras Alejandro Alejandro Guevara muito obrigada pelas reações de todos muito obrigada por muito obrigado por terem me recebido por terem me convidado por terem me recebido pelas perguntas feitas estiveram atentos o tempo todo ninguém dormiu então vamos manter contato feliz ano novo para todos que todos passem muito bem com toda a sua família e todos os seus seres queridos estamos à disposição muito obrigada até breve obrigado a todos para terem me O que é isso?